É muito forte, tá fudido Tá fudido Eu vou morrer Vou fechar o céu Olha a cidade, mano Se liga, olha a cidade É muito coragem Bora que bora, rapaziada Ô gente, o que eu tô fazendo na minha vida? Bora Bora que bora, fião Bora que bora Não, não, olha Olha a cidade, se liga Não, eu tô com um de avisar Vai, não Não, 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 não Não, não, não É muito top, velho Mano, eu te falei, cara Olha isso Caralho, viado Mano, que delícia, velho Uma correnta, mano Viado do céu, é muito gostoso Mano, se liga, velho Caralho, viado Não, 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 velho O trem não é tosse, não, velho Que delícia, mano O último que eu fui foi pior que esse, velho Esse aqui é diferente Esse aqui é diferente Esse aqui é diferente Aliviado, é muito bom Mano, eu te falei, velho Mano, esse é nada, velho Tá fudido Esse aqui é muito fraco, velho 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 Ainda vai ter mais alguma coisa? Mano, foi só isso? Viado do céu É isso tudo? É realmente? Caralho, dordeiro É muito top Mano, foi fraco 60 dólares É muito fraco Esse aqui é tão fraco Eu sei O outro aqui é muito fraco